o é pedindo a proteção de Deus em nome do povo novo palmeirense declaro aberto oficial declaro oficialmente aberto os trabalhos da décima quarta sessão ordinária legislativa de dois mil e dezessete nos termos do regimento de interno desta casa e nos termos da lei orgânica municipal Peço que a secretária faça a chamada dos vereadores presentes Para verificação do coro Antônio Orlando Pereira de Araújo Eletrizânia Nune Dantas Gibanis dos Santos Oliveira Gilvan Dantas de Mendonça Juscelino Cassiano da Costa José de Souza Santos Manuel José dos Santos Maíra Vitória dos Santos Macedo Sebastião Hugo Dantas Feito a verificação do coro E já sabendo a ordem dos inscritos para o uso da palavra Inicialmente gostaria de dar boas-vindas a todos vocês aqui presentes Em nome do secretário João Medeiros Felicitar a todos aqui presentes A diretora da unidade básica do Tatar E os demais funcionários da casa Também da secretária de ação social Nega Lutz, como mais é conhecida E também da secretária de administração Ilsa Enfim, todos os presentes Também da Boa noite aos internautas Que nos acompanham Através das redes sociais Dizer Feito isso Colocar em votação A ata da última sessão ordinária Realizada na última sessão ordinária Permaneça como se encontra Os que aprovam Aprovado A unanimidade dos vereadores presentes Feito isso Peço a secretária que faça Encerro o primeiro expediente Peço a secretária que faça A leitura Das matérias a ser apresentada No ordem do dia Excelentíssimo senhor Sebastião Hugo Dantas Presidente da Câmara Municipal De Nova Palmeira Nesta Vimos pelo presente Expo e solicitar Vossa Senhoria A solicitação Do tempo para liberado De acordo com o regimento Desta casa Para explanar O relatório simplificado Dos primeiros seis meses De gestão Certo de poderes contar Com suas colaborações E no aguardo da resposta Nova Palmeira 28 de setembro 2017 Assessoria do gabinete João Medeiros dos Santos Oficial 178 Do gabinete Do prefeito Ailton Gomes de Medeiros Excelentíssimo senhor Sebastião Hugo Dantas Presidente da Câmara De vereadores Câmara Municipal De Nova Palmeira Paraíba Ao cumprimentar Vossa Senhoria Estou enviando em anexo Cópia da lei Número 0257 Barra 2017 E publicação No jornal oficial Do município Na data de 21 de setembro De 2017 Para o reconhecimento Dos senhores vereadores Assim sendo A lei acima citada Encontras publicada No site www.novapalmeira.pb.gov.br Sendo só para o momento Retiro Voto de estima E especial atenção Prefeito Constitucional Ailton Gomes Medeiros Ofício número 184 Do gabinete Da prefeitura De Nova Palmeira Excelentíssimo senhor Sebastião Hugo Dantas Presidente da Câmara De vereadores Câmara Municipal De Nova Palmeira Paraíba Ao cumprimentar Vossa excelência Tendo em vista O projeto de lei Do PPA Em tramitação Nessa grega casa Por meio deste Informo que A secretária Do Tesouro Nacional Público Publicou A relação Dos fontes De recursos Com alterações Para 2018 Sugerimos Verificar Tais fontes Tendo em vista Sua atualização Pelo TSE Paraíba Para 2018 Inclusive Para o orçamento O arquivo Agora mencionado Possui diversas planilhas E que será ajustada Pela contadora Da prefeitura municipal De Nova Palmeira E posteriormente Encaminhada ao legislativo O mais breve possível Essa planilha Com as fontes De recursos Se chama FR Pode ser consultada Através do link Segue o link Para abaixar a planilha Prefeito Constitucional Ailton Gomes Medeiro Esse é o ofício Está aqui Está aqui Tem não Tem não É 116 116 que está aqui O primeiro requerimento 116 Apoio está desorganizado Aqui Está aqui Está aqui É Requerimento 0 Tira aqui 112 Barra 2017 De autoria do vereador Juscelino Cassiano da Costa Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal De Nova Palmeira Estado da Paraíba O vereador Que ele sobrescreve Vem de forma Agimental Pedir que seja Incluído na ordem Do dia Para apreciação Dos senhores vereadores No qual solicita Ao poder executivo Municipal Através da Secretaria De Infraestrutura A pavimentação Da superfície Nos arredores Do poço artesiano De Guilmar No conjunto Bento Coelho Justificativa No intuito De melhorar O acesso Das pessoas Que retiram A água Deste poço Haja em vista O grande acúmulo De lama No local Sala de ascensão 26 de setembro De 2017 Vereador Juscelino Cassiano Requerimento 113 Barra 2017 De autoria Do vereador Juscelino Cassiano Da Costa Excelentíssimo senhor Presidente Da Câmara Municipal De Nova Palmeira Estado da Paraíba O vereador Que ele sobrescreve Vem de forma Agimental Pedir que seja Incluído Na ordem Do dia Para apreciação Dos senhores vereadores No qual solicita O poder executivo Municipal Através da secretária De infraestrutura A restauração Do matabu Resistente Na comunidade Papafim Justificativa Por se tratar De uma via principal E ter animais Pertencentes Aos proprietários Se fez necessária A restauração Para que seja Evitado Futuros transtornos Nova Palmeira PB Sala de ascensão 26 de setembro Vereador Juscelino Cassiani Requerimento 114 Barra 2017 Autoria Do vereador Antônio Orlando Pereira De Araújo Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal De Nova Palmeira Estado da Paraíba O vereador Que ele sobrescreve Vem Na forma Agimental Que Ouvindo a população Seja incluído Na ordem Do dia Para apreciação Dos senhores vereadores O requerimento Sobre o número 114 Barra 2017 Solicita A do Poder Executivo Juntamente Com a Secretaria De Infraestrutura A iluminação Por trás da escola Irã Coelho Dantas E Secretaria De Infraestrutura Justificativa A iluminação Pública É essencial Para a qualidade De vida Da sociedade Possê De fundamental Importância Para a segurança Pública E sabe-se Que muitas Pessoas Passam Naquele devido Local A noite Então Como casos De violência Que vem acontecendo Em nosso município Seria uma forma De prevenir A criminalidade Naquele local Vereador Antônio Orlando Pereira De Araújo Requerimento 115 Barra 2017 Autoria Da vereadora Eletizane Nunes Dantas Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal De Nova Palmeira Estado Da Paraíba A vereadora Que a sobrescreve Vem Na forma Agimental Que o vim Da população Seja incluído Na ordem Do dia Para Apreciação Dos senhores Vereadores O requerimento Sobre Número 112 Barra 2017 Solicita Do Poder Executivo Juntamente Com a Secretaria De Saúde A aquisição De autoclaves Para todas As unidades De saúde Deste município A existência Do autoclaves Na unidade básica De saúde É fundamental Para se garantir Maior celeridade Aos tratamentos Realizados Haja vista Que Atendendo Se tal Pleito Não haverá Mais necessidade De deslocamento De instrumentos Ambulatoriais Para as outras UBS E a fim De que seja Estelarizado Reduzindo assim As despesas Públicas Vereadora Eletizânia Nunes Dantas Requerimento 116 Barra 2017 De autoria Da vereadora Eletizânia Nunes Dantas Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal De Nova Palmeira Estado da Paraí A vereadora Que a gente Subescreve Vem Na forma Agimental Que Ouvindo a população Seja incluído Na ordem do dia Para apreciação Dos senhores vereadores O requerimento Sobre Número 113 Barra 2017 Solicita Solicita Do poder executivo Juntamente Com a secretaria De infraestrutura A volta Dos guardas Noturnos Como forma De prevenir Inibir A violência Urbana Na cidade De Nova Palmeira Justificativa Atendendo Apelo De diversas Pessoas Do nosso município Fazemos Esse Eviemento Apelo No sentido Que volte Até Guarda Noturno Para dar Maior segurança A todas As pessoas Que residem No município De Nova Palmeira Como já existe No quadro De funcionários Do município Guarda Noturno Iremos prevenir Inibir A violência Urbana E os nossos Conterrâneos Terão uma maior Segurança E tranquilidade Em nossa cidade Vereadora Eletizânia Nune Dantas Requerimento 117 Barra 2017 Autoria Do vereador Gilvano Dantas De Medoça Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal De Nova Palmeira Estado Da Paraíba O vereador Que sobrescreve Vem Na forma Agimental Solicitar Que seja Incluído Na ordem Do dia Para apreciação Dos senhores Vereadores E vereadora O requerimento Que seja Solicita Do poder Executivo Através Da Secretaria De Infraestrutura A construção De um mata-burro Na saída Do sítio Batentes Para a Lagoa Justificativa Conforme Solicitações De alguns moradores Daquela localidade Que sente A necessidade De um mata-burro Haja visto O grande fluxo De animal Naquela localidade Vereador Gilvan Dantas de Mendonça Requerimento 118 Barra 2017 Autoria Do vereador Gilvanilson Dos Santos Oliveira Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal De Nova Palmeira Estado Da Paraíba O vereador Que sobrescreve Vem Na forma Agimental Solicitar Que seja Incluído Na ordem Do dia Para apreciação Dos senhores Vereadores E vereadoras O requerimento Que solicita Do Poder Executivo Através Da Secretaria De Infraestrutura Para que possa Adquirir barracas Ou tendas De ferro E lona Para os eventos Do município Justificativa Baseada Na grande necessidade Que acontece Eventos No município Não se tem Barracas Sendo preciso Tomar emprestado Em outros municípios Vereador Gilvanilson Dos Santos Oliveira Projeto De lei Ordinária Número 008 De 26 De setembro 2017 De autoria De todos Os vereadores Projeto De lei Ordinária Número 008 Dia 26 De setembro 2017 Dispõe Sobre a reserva De vagas De trabalho Para homens E mulheres Dependentes Químicos Em recuperação Nas contratações De obras Ou serviços Da administração Pública Municipal Mensagem Do Prefeito Municipal Prefeitura Municipal Senhor Senhor presidente Senhores 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 Vereadoras Tenho a honra De submeter A elevada Consideração Dessa Angústia Casa Augusta Augusta Casa Legislativa O presente Projeto De lei Que altera A lei Número 049 De 29 De dezembro De 1995 E das Outras Providências A presente Iniciativa Visa Adequar A relação Tributária Municipal As alterações Promovidas Pela lei Complementar Federal Número 157 De 29 De dezembro De 2016 Temos como uma das principais alterações Trazidas Pela Número 157 Barra 2016 A proibição Dos municípios De conceder Benefícios Fiscais Com a finalidade De atrair Prestadores De serviços Para seus Territórios Como também Nos termos De nova lei Alíquota Mina Do imposto Sobre serviço De qualquer natureza Será de 2% Além disso O ISS Não poderá ser Objeto de concessão De insensões Incentivo Ou benefício Tributário Ou financeiro Inclusive De redução De base De cálculo Ou do decreto Presumido Ou Autorgado Ou Sobre qualquer outra Reforma Que resulte Direta Ou indiretamente Em carga Tributária Menor Que a decorrente Da aplicação Da líquida Mínima De 2% Outro sim Apresenta Propositura Também Visa Adequar A legislação Municipal Aos novos Serviços Tributáveis Trazido com A LC Número 157 Barra 2016 Notadamente Os serviços De administração De cartão De crédito E débito Das operações De LESG Arrendamento Mercantil E planos De saúde Os quais Passassem A serem Devidos No domicílio Do tomador Desta forma O presente projeto Tão logo Seja convertido Em lei Possibilitará Que a fazenda Municipal Recarde Melhor As suas receitas Nestas condições Conto Com Apoio Unúnime Dos senhores E senhoras Vereadores Que acompanham Essa Câmara Municipal Para aprovação Desta Proposição Uma vez Que a matéria É interesse Público Relevant Inquestionável Na oportunidade Renovo A vossa excelência Os senhores Vereadores Vereadoras Protestos De elevado Respeito A consideração Prefeito Ailton Gomes Medeiro Câmara Municipal Nova Palmeira Feita a leitura Das matérias Em tradução Na casa Convido A vereadora Eletrizane Nunes Dantas Para fazer A discussão Das matérias Na hora do dia Terá cinco minutos Boa noite Em nome do presidente Eu saludo Os demais Colegas Vereadores A colega Vereadora Maíra Em nome De João Eu saludo As pessoas Aqui na Tribuna Falar Falar Sobre Os nossos Requerimentos Meus E dos colegas Calçamento Assim do Posto de Guilherme Eu acho Que é importante Porque a gente Sabe que fica Muita lama Ali Não sei se vai Poder ser agora Mas acredito Que logo logo Está saindo O calçamento Daquele conjunto Aproveitar E fazer Os mataburros Na papa fina E lá nos batentos O Gilvan Pediu também Às vezes as pessoas Que moram na zona urbana Podem não achar Importante Mas quem reside Na zona rural Sabe da importância Do mataburro Iluminação De Orlando Por trás do Irã E da infraestrutura Também eu acho Muito importante Porque ali a gente Sabe que Além de passar Várias pessoas Por ali Realmente é um local Bem escuro As barracas de Gil Também eu acho necessário A gente tem eventos No município E às vezes tem que Estar tomando emprestado Se puder adquirir Quanto aos meus Do atual clave Na unidade Eu acho que é importante Para não estar trazendo Material de um canto Para outro Para esterilizar Tinha mais queima A gente sabe Que é um produto Que coisa Guarda noturno Também a gente sabe Que como hoje em dia A violência no nosso município Cresceu muito A gente sabe Que a joga está aí Então já existe O projeto de lei Já existem As vagas Não sei Na atual situação Se tem Mas a vaga O projeto de lei Existe Existem as vagas Então se puder Seria de grande importância Foi apresentado hoje Dois projetos de lei Esse 08 Que é de autoria De todos os vereadores Eu acho que isso é importantíssimo A gente colocar Homens e mulheres Que são dependentes químicos Colocando para trabalhar Isso vai dar uma dignidade Bem maior a eles Para tentar até se recuperar E sair do vício E o projeto de lei Número 09 Que é a reforma tributária Foi um projeto Que chegou sexta-feira Nessa casa Na realidade A gente Vai dar urgência Mas não a urgência Que era para ser Porque a gente Tem que discutir A gente Eu entrei No outro mandato E foi uma coisa Que eu aprendi muito Até com o próprio Doutor Charles O advogado Desta casa Onde as nossas comissões Funciona E funciona mesmo Então Nenhum projeto Chega a esta casa Pode ter certeza Que é aprovado E votado Sem qualquer vereador Ter conhecimento Do que está aprovando Então para a gente Discutir É um código tributário Foi feito Pelo um jurista Renomado Mas nós Como vereadores A gente tem que saber O que a gente está aprovando Nesta casa Então A gente vai dar A devida urgência Necessária Mas discutindo Para a gente saber O que a gente está aprovando Para os nossos munícipes Vereador José de Souza Santos Vereador Gibanilso Dos Santos Oliveira Boa noite a todos E a todos Saúdo Em nome dos vereadores Presidente Tião Hugo Demais Pessoas Saúdo Minha amiga Tatá Meu amigo João Minha amiga Novinha E demais E demais Pessoas Acho que é de grande importância Essa questão Desses requerimentos Que foi solicitado Dos nossos amigos Vereadores e vereadoras Para o município Como Lana Estou falando A questão Do guarda Norturno De grande importância E demais Requerimentos Que eles foram solicitados Eu falo um pouco Do meu requerimento Porque a maioria das vezes Nós temos Dificuldade De Alugar Não só alugar Mas encontrar Alguém que empreste Esse tipo de barraca Essa semana agora Teve um evento Um evento muito bonito Que foi Do Antônio Coelho Dantas Juntamente com A assistente social A questão Contra o fumo Contra a droga E assim Teve uma tendazinha Pequena Mas assim Mas teve E foi assim Foi muito bacana Foi um Um debate Muito Muito bom mesmo E assim Seria muito bom Que a gestão Pudesse adquirir Uma barraca Ou mais de uma barraca Que fique para o município Que é de grande importância Que a gente Quando puder fazer Alguns eventos Tenha aquela barraca Que não precisa Tomar emprestado Nem alugar É isso E obrigado a vocês E a todos Vereador Gilvan Dantas E da secretária Da administração E usa Secretário João Fazendo um bom trabalho Quem está mais aí Negalude E a todos os funcionários Que estão presentes Que para a gente É um prazer Receber vocês aqui Falar sobre o requerimento Sim Aos Internautas Que estão na internet Falar sobre o requerimento Enquanto eu li Com a amiga minha Zulira Ela falou que É de grande importância Colocar um matabouro lá A gente sabe Que quem mora Na zona rural Sabe a importância De vir à noite E ter uma porteira Para abrir Ou ter um colchete Como é o nome certo E você parar ali Às vezes Pode ter até um Um assaltante Uma coisa E ter um matabouro Com certeza Esses outros aí Requerimentos Eu vou ser a favor Este Gil aí também É muito importante Inclusive até O prefeito está ali A gente estava até conversando Um dia desse Sobre justamente Essa questão de De fazer Umas barracas Para o município Então com certeza Na hora que ele tiver Condições A infraestrutura Ele vai Adquirir Que é de Grande importância Então vamos para o tema livre Muito obrigado Antes de chamar o vereador Juscelino É registrar a presença Do prefeito Do ex-vereador Jorge Sejam todos bem-vindos Do meu amigo Maurício Que nos dá a honra Então para fazer uso Da palavra o vereador Juscelino Cassiano da Costa Que terá cinco minutos Boa noite a todos Em nome da minha amiga Branca e do seu esposo Quero saudar Os nossos colegas vereadores Nosso colega Nininho E o Willy Quero saudar A plateia Quero aqui Deixar meus sentimentos A família Da nossa amiga A mãe de Júnior E do Aldo Que veio a falecer hoje Quero deixar aqui os votos Em nome dos colegas vereadores Falando dos requerimentos Do projeto de lei 08 Que é do projeto Reinserir Que dispõe Sobre reserva de vagas De trabalho Para homens e mulheres Dependentes de químicos Em recuperações Nas contratações De obras De serviços Da administração pública De municipais É um Tem 10% Até não Será no mínimo 10% Das vagas Para essas pessoas É uma coisa É uma foto de trabalho Ou seja É uma coisa Que vai tentar tirar O pessoal Desses vícios Que seja do tabagismo Que seja do álcool E etc Sobre o projeto De lei 09 Que foi criado O código De tributos A gente Veio assim Às pressas Infelizmente Não deu Para a gente analisar De uma hora Para a outra Queria pedir Assim Ao pessoal Da Secretaria Dos secretários Que tivesse mais Uma agilidade Nessas Para chegar Com mais tempo Para dar tempo Para a gente analisar E votar Porque a gente Tem que ter responsabilidade Nessas horas Porque quando a gente faz Ou aprova alguma coisa Que esteja errada O povo cai em cima A gente tem que ter Mais um cuidado Sobre o Requerimento De pavimentação Da caixa d'água Da caixa d'água Do Poço Do famoso Poço de Guilmar É essencial Porque muita gente Está tirando aquela água E está Um acúmulo de água Muito grande Falando Lameiro danado Onde cria Muriçoca E etc É bom Gasta muito pouco Para fazer isso Aí Restaurar O Matabu Da Papafina O gasto Lá é mínimo Porque já está feito Só está aterrado Eu acho que Meu dia de serviço Lá Resolve Aquele problema Sobre a iluminação Do Por trás ali Do Irã É essencial Vai inibir Algumas pessoas Que queira Ficar a noite Ali Fazendo algumas coisas Erradas O autoclaves Que é a famosa estufa É essencial Na saúde Onde vai fazer A esterilização Dos equipamentos Os guardas noturnos Isso aí Já que a Ilana Já disse Que tem Já no município Que é lei Só falta só Agora colocar Em prática E o Matabu Da nossa amiga Zulira Que ela pediu a mim A semana atrasada Infelizmente já tinha feito Completado aqui Os requerimentos Mas agradeço Em nome do Vereador Gilvan Aqui E Sobre o De Gil De adquirir as barracas Isso aí é uma coisa Que vai dar um suporte Muito grande Para as festas Juninas Na zona rural E até aqui na cidade mesmo Boa noite a todos Antes de Chamar o vereador Antônio Orlando E registrar também A presença Do secretário De saúde Danilo Valentim Tem a palavra Orlando Antônio Orlando Pereira de Araújo Cinco minutos Boa noite Presidente Tião Em nome de Tião Saudos Colegas vereadores E vereadoras Em nome do Prefeito Ailton E os demais Funcionários Aqui presentes Saudo todos Da plateia Falar aqui um pouco Do requerimento Estou apresentando A iluminação Ali por trás Do Irã Do ginásio E da Antiga creche Que hoje é a Secretaria de Infraestrutura E de Agricultura Sabemos que já Teve Alguns assaltos lá Não esse ano Mas Ano passado Se eu não me engano No Irã E lá Na Aquela secretaria Secretaria de Infraestrutura E assim Também passa As pessoas À noite E é bom Que esteja Iluminado Para inibir Essas Essas ações E tem um poste Lá ali Próximo ao Irã Que eu acho Que colocando Uma lâmpada Lá já Resolveria Uma grande Grande parte Já E lá no No ginásio Tem duas Dois Dois Refletores Se colocasse Também Dois Bicos de luz Lá Com certeza É um custo mínimo E Ia ficar iluminado E inibir A Dois Meliantes Fazer Aquelas As ações Muito obrigado Solicito Que o Vice-presidente Assuma os trabalhos Para que faça O uso da tribuna Senhor presidente De mais Membros da mesa Vereadora Maíra Vereadora Letizânia Prefeito Ailton Demais Equipe Da prefeitura E todas As pessoas Que nos dão Prazer De nos Prestigiar Nessa noite Secretário João Que logo em seguida Vai fazer uso Da palavra Bom Iniciar Falando Das matérias Dizer Que esse Projeto 08 Barra 2017 Que reserva Vagas Isso aí É uma É uma tendência Em toda a região Porque Está dentro do projeto Reiseri Que Envolve as pessoas Em recuperação Que pessoas que Dependentes Químicos Tanto de Álcool Como de Outras drogas Como de Tabagismo Também Então a gente Com esse projeto A gente está Reservando 10% Das vagas De uma empresa Que possa Vim prestar Serviço No município Para que Essas pessoas Que tenham Trabalho Desenvolvido Dentro da Secretaria De Ação Social Que seja Encaminhado É claro Com acompanhamento Para Que tenha Essas oportunidades Nessas empresas Que prestem Serviço Aqui Também Existirá Aqui A presença Da nossa Secretária De Deu para Notar Sua Presença Mas disse Que nos Pequenos Frascos Que estão As melhores Essências Então Peço desculpa Então Nosso projeto Tem esse objetivo Nada impede Que outros Projetos Sejam Porque Inclusive Recebi A Folheto Do Rei Seri Que tem Contempla Outras Situações Como Isenção De alguns Impostos Para que Comerciante Dê oportunidade Também A esses tipos De dependentes Químicos Em relação Ao código Tributário Esse código Se eu não me engano De 95 E essas alterações Nada mais é Do que Uma Atualização Das novas Demandas Existentes No país Então É importante Que a gente Município carente Como município Como o município De Nova Palmeira Não abdique De ter Uma receita A mais Ou receitas A mais Que sejam Poucas Mas que Não abdique Que quando junta Um pouquinho De um canto E um pouquinho De outro Acaba ajudando Ao município Então a gente Chegou A gente Entende A dificuldade Da equipe Que chegou Muita questão Para montar Uma equipe Para se debruçar Sobre várias Várias situações Que o município Precisa Então Infelizmente Chegou em cima Da hora Mas A gente fez A reunião Das comissões Não poderia Falar sobre isso Porque está sendo Apresentado hoje Mas já adiantou Alguma coisa E teve consenso E agradeço Também aos vereadores Por essa Abertura Porque existe Um prazo regimental E é necessário Que a gente Faça esse cumprimento Em cima Também dessas Situações Aqui Das matérias De hoje Todas as matérias Importantes Porque visa Melhoria Para o nosso município Também queria fazer Um Requerimento Verbal Tive essa semana No abril E as condições Das iluminações Públicas Lá Está Bem precária Então gostaria Que a secretaria De infraestrutura Tomasse As devidas providências De Não só de substituir As lâmpadas Mas Fazer uma verificação Porque está queimando Com uma frequência Bem Lembro que no início Da gestão Já foi trocado 100% E que metade Já se foi Então A gente solicita Que a secretaria Faça esse registro No mais Deixar Para o Também queria Falar Da Falecimento Da mãe De nosso amigo Júnior Mas não está Dentro da pauta Da ordem do dia Eu permiti Que Juscelino falasse Deixo para falar Na próxima Muito obrigado Sim Ele quer me dar Mais quatro De cumprimento Cerrado a ordem do dia Gostaria de Agora convocar O nosso secretário De Assessoria De gabinete Para fazer As suas explanações Acerca do Ofício Que enviou A nossa Casa Tem dez minutos Vamos fazer o seguinte Vamos dar os dez minutos A João E ele tem Os slides Para passar também E os vereadores Que quiserem fazer A indagação Vá anotando Que posteriormente A gente vai Dar um minuto A cada um Para fazer Para não tomar muito tempo Um minuto Para fazer a pergunta E o João tem outro Para fazer a Resposta João Medeiros Tem a palavra Um pouquinho Para cá Até de Dorme A sala Deixou? Deixa eu Colocar aqui Então Se quiser Tecnicórico Poder Para fazer A explicação É uma Cadeira Para Por favor É Que melhor É Que você Não Descone A Cá Cura Da Boa Boa noite a todos É um prazer Estar aqui Hoje Queria agradecer O espaço Obrigado Queria saudar Em nome do nosso amigo Vereador Gilvan Todos os vereadores Presentes Saudar toda a população Que isso é um momento Muito importante Para Nova Palmeira E eu acho que esses momentos A participação popular Deveria Ser mais constante Nessa casa Afinal Essa é a casa do povo Eu tenho certeza Que todos os vereadores Ficam muito felizes Quando tem uma população Que vem Vem acompanhar Porque é daqui Que saem as diretrizes Saem as políticas Junto com o executivo Para o município De Nova Palmeira E eu digo Que uma gestão Se faz Entre executivo E legislativo São Departamentos Diferentes Mas que Buscam entendimento Entre si Para trazer melhores Políticas E qualidade de vida Para a população Gosto muito De vir De conversar Eu acho que o diálogo É a base de tudo E esses momentos Repetirão-se Outras vezes Porque eu acho Que a gestão Tem que estar Mostrando Não só para a população Mas para essa casa também O que está sendo feito Ações Para que se discuta E chegar Num propósito comum Hoje mesmo Estivemos aqui de manhã Conversando Explicando algumas coisas Nos entendemos Com todo mundo Sem atrito Sem confusão Quem me conhece Sabe o meu perfil Que é do diálogo Não é de agredir Nem bater Isso aí não existe Então a gente vai mostrar Algumas coisas da gestão É um relatório simplificado Dos primeiros seis meses Que compreende o período De 1 de janeiro A 30 de junho Esses dados Vocês podem acompanhar Está no SAGRE Portal do Ministério da Saúde Também Portal da Educação Lá no CIMEC E no FNDE Poxa Já foi final não Bom Então o relatório simplificado De gestão aqui Eu vou começar Eu acho que assim A gestão Ela tem que ver Os pontos falhos Que está Enxergar E procurar Consertar Esses pontos Eu vou começar Falando disso Que mais para frente Vocês vão entender Porque eu estou falando Começar com essa Lei de Responsabilidade Fiscal Um dos impactos Maiores que tem No município É uma coisa chamada Folha de pagamento É onde impacta Hoje em torno De 60,75% Todo orçamento Que vem de Nova Palmeira Então o maior impacto Hoje É folha de pagamento Do município Então eu vou começar Falando desse tema Vou começar falando Lei de Responsabilidade Fiscal E lá na frente Vocês vão entender Porque eu estou começando A falar disso aqui Saiu um relatório Quadrimestral Do Tribunal de Contas Do Estado Um alerta Para os gestores Sobre o limite De pessoal A Nova Palmeira Hoje ela está com limite De 60,75% De pessoal A de Responsabilidade Fiscal Diz que a gente tem que gastar 54% Com os servidores Mas esse é um índice Que ele é Ele é medido A cada 12 meses Quatro meses O tribunal vai Dar um alerta Olha Cuidem-se Tomem atitudes Para que chegue Nesse limite Permitido por lei Eu fiz atualização Agora do mês De julho Desse ano De janeiro a julho Nós tivemos Uma receita De 6,690,000 Nós gastamos 3,838,000 Com folha de pagamento Que hoje Nós já reduzimos Para 58,37% Tem um limite prudencial Do Tribunal de Contas Que eles dizem Que você tem que gastar 57% Até 57% Que é o prudencial De 54% A 57% Então a gente está trabalhando Tivemos uma reunião Com secretariados Secretaria de Administração Secretaria de Finanças Os vereadores Estiveram presente Nessa semana Para que nós Tomamos alguma assitude Para melhorar E para a gente chegar E equacionar Essas despesas Que exige o tribunal Né Então Gastamos 3,69 milhões Até 30 de junho De 2016 E empenhamos 3,69 milhões Pagamos 3,69 milhões Temos déficit de zero Com o funcionarismo público Isso é um grande avanço Para Nova Palmeira Isso a gente sabe Que apesar da crise Que assola Não só o nosso município Mas como o Brasil inteiro E aqui não seria diferente Aqui existe a crise Tem É o município É da federação Então a gente não está longe disso Como o tempo é meio curto Eu vou Falando um pouco mais rápido Aqui Quantidade de funcionários Para a gente Tomar Tomou atitude Para reduzir No mesmo período Do ano passado De janeiro A junho De 2016 Nós tínhamos 326 funcionários Hoje o município Está com 305 funcionários É um corte De 21 funcionários Na folha de pagamento Redução de 21 servidores Redução de folha De pagamento Mês a mês Em janeiro desse ano Nós reduzimos 51 mil reais Em relação ao mesmo período Do ano passado Em fevereiro Foi reduzida a folha Em 65.598 Março 91 mil Abril 77 mil Maio 80 mil E junho 82 mil reais No período De 1 de janeiro A 30 de junho O município Reduziu a folha De pagamento Em 449.213 E 56 centavos A redução Com folha De pagamento Outro ponto Que impacta Muita parte Combustíveis No mesmo período Também Em relação A 2016 Foi reduzido Em 141 mil 112,48 centavos O gasto Com combustível No município Nova Palmeira Despesas empenhadas 5 milhões E 71 Pago 5 milhões E 51 O déficit De 19 mil Todas as despesas Incluindo folha De salário Fornecedores Nos primeiros Seis meses O município Reduziu Essas despesas Em 712 mil 713 reais E 7 centavos Então assim É um trabalho Da equipe Focada Porque Infelizmente A gente está Num período Muito difícil A gente está Num período De crise Infelizmente A gente sabe Que não vai aparecer Receita Aqui no município Nova Palmeira Porque a gente vive Basicamente De FPMs E programas sociais Então não tem como Então você tem que segurar Para que se você Mantenha o salário Servidor em dia Mantenha os fornecedores em dia Porque aqui É um município pequeno A gente estava até brigando Hoje Brigando aqui No bom sentido Conversando Para a gente buscar Junto com a Câmara O executivo Com o legislativo Para a gente buscar Algumas receitas Com outras empresas De tributação Que a gente pode ver Para o município Então a gente estava Conversando de manhã Que eu acho que É um passo importante Sentar o executivo Junto com a Câmara E vamos conversar E vamos buscar receita Todos juntos Para a melhoria Dessa arrecadação nossa Gestão Do ano passado No mesmo período Nós tivemos 5.873.000 De 1 de janeiro A 30 de junho Desse ano Na atual gestão 5.600.000 Nós estamos trabalhando Com a queda de receita Em relação ao mesmo período Do ano passado Todas as receitas 229.026 Nos primeiros seis meses A queda de arrecadação A queda de receita No município Em relação ao mesmo período Do ano passado Nós tivemos inflação Aumento de salário mínimo Aumento de combustíveis E mesmo assim A gente encontra Que conseguiu Está trabalhando Com a receita Menor de 229.000 Dessa coisa Uma área Que está Meu amigo Secretário de Saúde Danilo A área de saúde Está trabalhando Nos primeiros seis meses Com a receita De 337.202 reais A menos Que o mesmo período Do ano passado Isso são dados Do Ministério da Saúde Vocês podem entrar lá Consultar a receita Fundo a fundo Que vocês vão ver Mês a mês A gente sabe Que por ser uma secretaria Que sofre um pouco De crítica Assim Às vezes A gente defende Que a saúde é caro Até defendo Meu amigo Porque a gente sabe Que é muito complicado E você trabalhar Em seis meses Com a receita De quase 400 mil reais A menos Então é uma dificuldade A gente vê Que esse problema da saúde É um problema crônico Do Brasil É um problema Que existe em todo município Toda cidade Todo estado Principalmente em município pequeno Igual o nosso Trabalhando com a queda De receita dessa É muito complicado Então vocês podem consultar A saúde funda a fundo Entre lá Vocês vão ter esses números lá Receitas do Fundeb Receita no período 981 mil O ano passado 961 Nós tivemos um pequeno aumento De 20 mil reais Nos seis meses Com receita do Fundeb É Gasto com folha Da pessoal da educação 1 milhão 448 Pagam 448 Déficit de zero Também com o pessoal da educação De dívida com eles Entre o que eu arrecado No Fundeb E só de folha Eu estou colocando aqui Com o pessoal da educação A prefeitura Entra com o FPM Para lá Em 467 mil Entrou Nesses primeiros seis meses Com 467 mil reais Só para complementar A folha da educação Quer dizer É o dinheiro Que o FPM Poderia estar investindo Em outra área da cidade Para pagar A folha dos professores Que não é suficiente O que vem E a gente sabe Que a educação A gente recebe Eu tive um relatório Uma reunião Lá em João Pessoa Estava o deputado Bubo Germano Depois esteve aqui Quinta com o secretário De educação Alessio Trindade E deu alguns relatórios Nova Palmeira A gente recebe 40 centavos Por aluno Para merenda 40 Então nenhum programa Federal Ele se custeia Ele se mantém Então a prefeitura Tem que tirar do FPM Que era um dinheiro Onde poderia estar Se investindo na cidade Para complementar Quer dizer Nem o do Fundeb Que vem Não dá nem Para pagar a folha O município tem que tirar Retirar do FPM E colocar lá Despesas empenhadas 5 milhões e 71 Pagos 5 milhões e 51 Despesas gerais Da atual gestão Até 30 de junho Um déficit de 19 mil reais Que deixou de pagar No mesmo período Do ano passado Nós tínhamos Esse déficit De 1 milhão As coisas que eu vi Parabenizei E continuo parabenizando Por essa seriedade Redução de despesas No mesmo período Em relação ao mesmo período Do ano passado 712 mil 713,07 Hoje Nova Palmeira Nas 14 cidades Nova Palmeira Hoje tem uma eficácia De 99,7% Em despesas Empenhos Compras E pagamentos Fornecedores Funcionários E demais Hoje nós estamos Empatados Tecnicamente Com Barauna Que é uma cidade Modelo da região Nessa parte De finanças Então hoje nós estamos Aqui empatados Tecnicamente Eu digo em primeiro lugar 99,70% No mesmo período Do ano passado As 14 cidades Da região Nós éramos o 13º colocado Com 80,83% De eficácia Então é 99,70% De eficácia E Uma frase Que eu gosto de usar Nenhum bustaco Será grande Se sua vontade De vencer For maior Então Obrigado A gente falou Meio rápido Por causa do tempo Procurar cumprir Os 10 minutos E agradecer Mais uma vez O espaço E dizer que esse momento Se repetirá mais Eu acho que assim Não só a secretaria De gabinete Mas as outras Eu me comprometo A cada seis meses Ou anual Vim prestar Algumas informações Vim citar alguns números Já disse Eu Me predisponho Junto à Câmara de Vereadores A manter esse bom relacionamento No que vocês quiserem De informações De dúvidas Podem me convocar Ou podem mandar um ofício Para lá E vir para cá Que a gente como gestão Estamos para manter esse diálogo Todos juntos Trabalhando em prol Do município melhor Em prol da Nova Palmeira melhor João Eu só queria Que você Ficasse um pouco Aqui na tribuna Porque Os vereadores Se tiver alguma Como foi combinado Se algum tiver Alguma indicação Vai fazer Nesse momento Espera aí Vou pela sequência Sou eu mesmo João Um minutinho Você sempre Eu sei que você foi muito bom Só um questionamento Para mim saber Essa redução de folha Que você disse Mas eu lembro Que você fazia Parte da gestão De vizinho Nos seis primeiros meses De vizinho Incluído nessa folha De pagamento Estavam os meses atrasados De petronil Que tinham deixado Dezembro e o décimo Não foi? Não, não, não Nesse cálculo não A folha Se você pegar o relatório lá Você vai ver Mês a mês Até porque Que essa despesa empenhada Passada Ela quando você paga Ela não entra naquele mês Ela vai lá na contabilidade Na anterior Isso 2016 É o ano de 2016 É o ano de 2016 É Isso Não Sim Não, não, não E outra coisa Só um minutinho Acho que assim a plateia Nem pode se manifestar E na realidade Realmente teve uma queda De combustível mesmo Mas também a gente Vale salientar Que as nossas aulas Começaram em março E até o mês de setembro Nossos alunos universitários Não tinham onde Para casa 15 dias Então realmente se gera Uma economia É Toda economia É bem-vinda É quando a gente Vê esses números E está no Sagres Números Eu acho que a tribuna A plateia tem que Não, é Até para a gente Manter o diálogo Também Isso é importante A gente esclarecer Essas dúvidas Podem perguntar O que eu souber Responder Desse relatório A gente pode estar discutindo Pode estar falando Sem problema nenhum Vereador José de Souza Contemplado Vereador Eu queria que o João Explicasse aí Principalmente a população Quem está Na internet Ouvindo Porque tem muita gente Que às vezes Está achando Que esse recardamento Você está recardando E esse dinheiro Está em caixa Essa economia Isso Essa economia E as pessoas Não estão bem Informadas Com isso Que acham Que você Acho que foi recardado Mas está lá Em caixa Eles achando Que o dinheiro Está lá Eu queria que eu Explicasse Para que o povo Ficasse informado Para que não Viesse fazer perguntas Porque às vezes A gente não pode Interpretar de forma Não Na questão assim O que foi arrecadado Por exemplo A receita E o que foi deixado De estar gasto O que acontece Hoje eu mostrei os números Hoje a gente está com 99,7% de eficácia Entre comprar e pagar Então o que a gente fez A gente deixou Eu compro E gasto o necessário Que eu tenho condições De pagar Se eu continuasse Com uma despesa alta O município Não teria condições De efetuar esse pagamento Então Quer dizer Estaria com esse débito Com esse salto Do a pagar Então assim A gente deixou De gastar Para quê? Para pagar em dia Para manter a folha Em dia Para manter Os fornecedores Em dia Então Gasta-se o necessário Porque Em uma época de crise Não vai aparecer dinheiro aqui Infelizmente Para você Ter uma contenção De despesa Para você E você trabalha Em cima de quê? Arrecadação E gasto Se eu gastar mais Do que eu arrecado Vai gerar um buraco Então Equacionar a despesa Eu posso gastar Em cima Daquilo que eu arrecado Então se a minha arrecadação Como é um exemplo É 11 milhões por ano Eu tenho que procurar Gastar 10 e 500 Vou deixar 500 Para uma emergência Uma eventualidade Entendeu? Não é que esse dinheiro Está em caixa Esse dinheiro A gente deixou de gastar Para pagar o necessário Porque eu só Tenho condições de gastar Eu acho que O que Manel Quis dizer Foi que Essa economia Que não gastou Isso não quer dizer Que o dinheiro Está em saldo Na conta da prefeitura Que muita gente Pensa que Foi feita a economia E que esse dinheiro Está depositado Disponível Para qualquer atividade Que não é o caso É verdade Vereador Jibanilson Vereador Maíra E sem falar Que aumentou Já a líquida Para 31% Não foi do IPC Não foi? Explicar E não explicar É assim A gente teve Uma reunião Sexta Com um pessoal Que está fazendo Auditoria O cálculo atual Da Previdência Nova Palmeira A gente conversou Com o Tião Na sexta-feira Com alguns vereadores Que estavam lá Conversamos hoje Aqui de novo E é muito bom Que tenha servidores Aqui do município Nova Palmeira E eu vou pedir Permissão Tião Para falar desse tema Não sei se vai passar O tempo Assim Mas A gente como executivo Eu digo assim Que isso aqui Vai ser uma tarefa Mútua Uma tarefa de todos Executivo Legislativo Servidores Sindicato Para a gente Resolver esse problema Esse cálculo Que a gente teve Essa reunião Com o pessoal Da Previdência Gente O Instituto De Previdência De Nova Palmeira Está insustentável Hoje nós estamos Com a dívida Do regime próprio De 5 milhões De reais Hoje nós estamos Com a dívida Do regime De Previdência Geral Que é com o INSS De em torno De 1 milhão E 300 mil reais Então Eu disse Até para ti Eu me preocupo Porque minha esposa É servidora pública E esse É dificuldade De se aposentar Aposentadoria Para os servidores Futura Não é longa não Eu estou dizendo Em torno de 2, 3 anos É isso aí Nós já não estamos Tendo condições De pagar O município Está tirando De FPM Para colocar Para fazer a folha Do aposentado Que é em torno De 40 mil reais Por mês Quer dizer Era para mim Ter 5 milhões Em caixa Eu não tenho nada Então A gente está na hora Não pode mais Eu fiz até um apelo Não pode mais A gente está Chegou a hora De tomar coragem E debater esse assunto Todos Sociedade civil Funcionários Legislativos Executivos Sindicatos Para a gente buscar Uma alternativa Para isso Então é muito sério Olha É uma alerta Eu deixo assim Para as pessoas Para os servidores Sem politicagem Mas encarar esse problema E tentar resolver esse problema Porque eu estou falando De aposentadoria Não é a longo prazo Não É a curto prazo Está lá o cálculo atuarial Acho que a Câmara Vai convocar o presidente Do sindicato Do Instituto de Previdência Para vir aqui Para prestar algumas informações E a gente começar A abrir esse debate Ter coragem De encarar isso Ter coragem De encarar Que a gente sabe Que é medida impopular Algumas ações Que vai tomar Mas é Para o bem de todos Vocês tenham certeza Absoluta disso Vocês podem Na hora que nós formos Fazer esse debate Vocês vão estar Junto conosco Junto com a Câmara Todos Porque é preocupante É preocupante O Instituto de Previdência De Nova Palmeira É muito preocupante Vereador Gilvan Dandas de Mendoza A gente vê essa questão Da preocupação Da gestão Com isso Sempre a gente vê Estados aí Ricos Como Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Também tem colapso A gente Na verdade A minha pergunta É somente Na verdade Até parabenizar A equipe Pelo grande trabalho Prefeito Ailton E toda a equipe Secretariado E somando mais agora Com a sua Sua parte Que a gente vê Que é muito boa É muito Cheio de números Eu gosto muito disso Então Somente parabenizar Vocês aí Que estão nessa Batalha E saber que O problema é sério Porque a gente vê Estados aí Ricos Estados e municípios Ricos Que tem Tem Como é que se diz É Não Que tem renda Como é que tem Tem arrecadação E não consegue Pagar Em dia os funcionários Não consegue pagar Então Somente parabenizar A equipe Registrar a presença Também de Camila Secretária de A tesouraria De fazenda Do município Quase não saía Também de Marcinho Que apesar Que não é secretário Mas é Chefe do setor De transporte Que tem Faz aquele trabalho Do bombril Mil e uma utilidade Faz o de organização De mecânica E ainda serve De motorista Também Opera o sistema Então Vereador Juscelino Um minuto Quero parabenizar João Sempre gostei Do seu trabalho Que a gente trabalhou Juntos Numa gestão passada Estamos aí Você De frente Eu queria saber O que a equipe Vai fazer Para chegar Aos 54% Do controle fiscal Que nem você disse Está em 60% 58% 58% Mas Que eu vejo Que a gente tem hoje A gente entra No saga ali Tem o que São Entre contratados E comissionados Chega quase a 100 mil reais Eu queria saber Qual a explicação Para chegar a esse Denominador De 54% Olha Boa pergunta Juscelino A gente inclusive Tivemos uma reunião Na sexta-feira Corpo Tec-secretários A contabilidade Camila Está aqui Assessoria jurídica Olha O município Precisa chegar A esse número Até porque O prefeito Ele responde Por improbidade administrativa Tem as contas Reprovadas Então o tribunal Deu um alerta Olha Está com esse limite Estourado Então a gente sabe Que Esses meses Que é baixo Dá aquela Aumenta Diminui a receita O pessoal Continua o mesmo Então Se não houver Um aumento de receita Esse índice Mantém baixo Então Já Deu uma melhorada Está em 57 Acho que 0.8 Lá na que eu disse 58.77 Então Teve a Câmara de Vereadores Do Tião Junto com o bancado E teve outros vereadores Então O município Vai tomar as medidas A gente sabe Que tem muita coisa Com corte de gratificações Com corte de horas extras Se tiver Então É aquela coisa Que a gente está dizendo Olha Chegou-se a hora De ter coragem De tomar Ações Para alguns assuntos Polêmicos Então Mas a gestão Não vai medir esforço Para que Atinga esses 54 Ou prudencial Até 57 Que ele tem O prudencial Mas que atinja os 54 Porque a gente sabe Que aí O município Sobra um pouquinho mais Para realizar Outras obras Outros serviços Para a população Mas a galera Está atenta O pessoal Está trabalhando Muito com isso E eu tenho certeza Pela capacidade técnica De todos Da gestão Vai conseguir Atingir esse número Vereador Antônio Orlando Então É a minha Vem de perguntar Dizer Que na realidade A gente Que está acompanhando A gestão Sabe das dificuldades De você Entrar numa Prefeitura E formar uma equipe De trabalho Então Fiquei muito feliz Com a sua Contratação E juntar a equipe Obrigado Porque sabemos Sabemos do seu compromisso Da sua capacidade técnica E também Parabenizar O secretariado Da prefeitura Juntamente com Suas equipes Porque Não é fácil Você administrar Dificuldades É muito fácil Você administrar Quando você tem Sobra de recursos E quando você tem Limitação Financeira As questões Ficam Muito mais difíceis Questão do Instituto de Previdência E de tantas Outras coisas Que tem que ser Encarada aqui Por essa casa Com clareza Não escondendo Empurrando Como foi feito Durante muito tempo Empurrando A bola de neve E ela aumentando Isso é como Na casa da gente Se a gente Deixar a conta De um mês Para o mês seguinte Com certeza No mês seguinte Será muito pior Então Eu não me furto A discutir Qualquer assunto Aqui Que seja importante Para o município Para a vida Financeira do município Seja ela Impopular ou não Mas é necessário Que a gente enfrente Discuta com o sindicato Seu representante Os funcionários Para que a gente Realmente Faça o enfrentamento Porque a gente Está aqui de passagem Mas é importante Que a responsabilidade Nossa aqui Não seja só De populismo De fazer discurso fácil Mas de encarar Realmente Os problemas Que existem No município E que as pessoas Confiaram na gente Para que a gente Dê solução Para os problemas Que existem No município No Rampalmeiras Sei que é muito Mas é necessário E agradeço A sua presença aqui João Com os esclarecimentos A Câmara Vai estar sempre aberta Para ouvir Essas questões Importantes Seja da gestão Seja de outras Entidades do município Que traga Benefícios à população Agradeço Muito obrigado Bom Eu mais uma vez Gostaria de agradecer O espaço dado Dizer que Estou lá Não só eu Como a gestão Está de braços abertos Está prontas Para esclarecer Para sanar dúvidas No que for A demanda Dessa casa De precisar Esclarecimentos Eu me predisponho Qualquer tempo Qualquer hora de vir Gostaria de agradecer A todas as pessoas Presentes Dizer mais uma vez Que é muito importante Essa participação Popular Porque é daqui Que sai junto Com o executivo As leis E as políticas públicas Para o município De Nova Palmeira Muito cogitou-se De minha vinda Para cá Algumas pessoas Achando Que eu estaria aqui Escolhebando com A Com B Com C Com D Porque eu acho Que as pessoas Que me conhecem Sabem o meu caráter Sabem o meu perfil E minha índole Que acima de política As pessoas têm família As pessoas têm mãe Têm pai Então a gente tem que ter Muita responsabilidade Com o que falam Então muito obrigado A todos E fiquem com Deus Encerrado As explanações Do secretário João Do chefe do gabinete João Gostaria de convidar Abrir o tema livre E convidar a vereadora Eletizana Nunes Para fazer uso da palavra Boa noite novamente Eu acho que seria também importante Esse relatório de João Ficar ali na mesa Dos vereadores Um relatório bem Bem amplo Bem Primeiramente Vou até aproveitar Não sei se ela ainda está Negra Lourdes Eu fiquei muito preocupada Esses dias Com as matérias relacionadas A assistência social Com esse governo Temer Porque pelo que a gente está vendo Ele quer acabar Com a secretaria De assistência social Diminuindo assim Os repasses Diminuindo o Bolsa Família Eu acho que a gente tem que fazer Tipo manifesto Todos os vereadores Que nem a gente fez Com a reforma da Previdência Que você sabe Que a gente recebeu Várias respostas Mandando também Para o deputado Não votar Nesse orçamento Da assistência social Porque ele quer acabar Quer acabar com o Bolsa Família Ele quer acabar com tudo Na realidade Mas assim A gente sabe Que a assistência social Ele quer tirar Muito recurso Da assistência social Eu acho que quer Deixar em quase nada Então eu acho Que ele quer acabar Com o CRES Com o CRAS Com um monte de programas Que só ajudam A nossa população Então eu acho Que é importante A gente fazer Negalu também Não sei Também chamar a população Os usuários Para a gente fazer Eu vi que em Pico E já fez Não sei se outro município Já fez Mas para a gente fazer Também A gente participar E mandar Que nem a gente fez Um documento Para todos os deputados Eu acho que é importante E Assim Eu vou falar aqui Assim Da minha indignação Eu sei Que o recurso Não é suficiente Assim Que me perdoem Os cargos comissionados Eu trabalhei a vida inteira De cargos comissionados E sei que assim A corda sempre Arrebenta do lado mais fraco Mas eu acho Que infelizmente Eu não sei Assim Eu não sei quanto Mas eu sei Que de comissionado Não tem o mês de setembro Mas comissionado No mês de julho Se pagou Que está lá no Sagres Quase 90 mil De comissionado Com contratado Então eu não sei Se deveria ter dado Prioridade A os aposentados Agora E tivesse deixado Os comissionados E os contratados Para o dia 10 Porque assim A gente sabe Que são as pessoas Que trabalharam a vida inteira Nesse município Que se doaram Então assim Eu acho Que não sei Por que Também eu não tenho Acesso a valores Se fora esses 90 mil Porque aí não tem A contrapartida Não tem a parte patronal Que entra Acho que é 20% hoje Não é, João? 31 a parte patronal Agora 31 Então eu acho Que Pecou nesse sentido De ter Eu No meu ponto de vista Eu deveria ter pago Os aposentados E ter deixado Os contratados E os comissionados Para o dia 10 Assim Porque são pessoas Já de idade Que trabalharam a vida inteira Então eu acho Que ele merece Não é só agora Na outra gestão Também atrasou Mas sempre questionei Que a gente merece Todo o nosso respeito Não É porque não é Não é de De praxa de lânia Fazer a discussão Com a Com a Pode Mas não está Não está previsto No regimento Né É O vereador José de Souza Santos Mas é o seguinte Posteriormente Quando os Nove vereadores Falar Aí a gente pode abrir O espaço Para Para Secretária Camila Fazer Mas como Noutra sessão Eu fiz Alguma abertura Né E eu acho Que um minuto Dois minutos É suficiente Para fazer Essa Boa noite A todos Quero Cumprimentar Os senhores Colegas Vereadores Saúdo a todos Aqui presentes As pessoas Que nesse momento Estão acompanhando Através das redes Sociais Os meus cumprimentos Dizer o seguinte Que É Importante O relatório Que João Acaba de apresentar Aqui Referente aos primeiros Seis meses Não é isso Presidente Da gestão E que Isso serve Não só Para esta casa Como também Para as pessoas Que estão aqui Presentes Que também Estão nos escutando Para Uma demonstração Que a gestão Está exatamente Preocupada Para resolver O problema E dar continuação Aos trabalhos Administrativos Isso é importante Se eu diga até isso Assim Me dirijo Diretamente a você João Porque Apesar não Fiz parte Da gestão Passada E dessa gestão Estou fazendo Parte Como legislador E dizer o seguinte Que não só Quem é Situação Mas aqui Estamos De mãos dadas Para trabalhar E ajudar E que a coisa Camine certo E que dê certo Para a gestão E dando certo Para a gestão Dá certo Para toda a população Do município De Nova Palmeira Isso é nosso pensamento Digo assim também Até porque Passei como gestor E sempre tive a preocupação De fazer Aquilo que é De importante Para o povo Claro que todos Os gestores Vocês sabem bem Que não faz A coisa certa 100% Que se fosse assim Seria muito bom Tenta fazer Mas sempre Há os empecilhos Da vida E por questões Como bem vimos aqui Receitas Sobe Receita Cai E é por conta disso Que também Há uns entraves Para que Se dê Uma boa Qualidade Muitas vezes Até no serviço Por conta de que Vêm as despesas E os serviços Têm que ser compensados Com a arrecadação Por recursos Que vêm para o município Então é importante Esse trabalho Essa continuação E dizer o seguinte Que claro Que quem está na gestão Executivo O pensamento É que a coisa Camine certo E que dê certo Nós pensamos Sempre que As coisas Sejam Para o bem Da comunidade E assim Cada gestor Que passa Presidente Eu digo a você Quer deixar um marco Todos os gestores Que aqui passaram Deixaram o seu marco Um deixou na saúde Outro deixou nas infraestruturas Outros deixaram no social Enfim Esse é o pensamento De cada gestão Que isso aconteça É dizer o seguinte Também Que com relação Aos projetos Que aqui apresentados Pelos colegas Tem o total apoio Nosso O meu apoio Porque Só vai Fazer Trazer o bem Para Para as comunidades E as pessoas Que assim Serão beneficiadas Com As Proposituras Apresentadas Pelos colegas vereadores Mas aí eu quero Dizer também É que São muitos projetos Muitas reivindicações Muitos requerimentos Que nós temos Encaminhado ao poder executivo E que bom Que se fosse atendido Nós já passamos Dos 100 requerimentos Entre requerimentos E projetos E aí A gente sabe Que sempre que se apresenta Um projeto Aqui A não ser uma denominação De uma rua Os demais Quase todos Ele Requer recursos Para que isso seja feito E aí é quando Eu me refiro Aos projetos Que apresentei Nesta casa E que já foram Encaminhados E que Temos A esperança Que pelo menos Em parte Seja atendido E que as pessoas Saibam Que nós Apresentamos Os projetos E que não vão Ficar na gaveta E que também As pessoas Têm que ter conhecimento Ser lembrado Para que Saibam Que nós fizemos Nossa reivindicação Como legislador E aqui nós Sempre fazemos Nossos projetos Em forma de reivindicação Junto ao executivo E eu Na reunião passada Falava sobre os projetos Que já haviam apresentado Desde o início Da gestão Desta gestão Como era Eu mesmo que apresentei Um projeto Que Reivindicando A construção De uma passagem Moelada No Angicos Eu digo assim Porque as pessoas Que estão nos ouvindo Lá fora Sabem que É uma Das nossas Reivindicações E que se Dentro da disponibilidade Com certeza A infraestrutura O poder executivo Vai olhar com bons olhos E atender O nosso pedido Que fizemos Através de requerimento No início da gestão Junto com outros Colegas vereadores Solicitamos Recuperação Ou limpeza De açudes Porque O ano de 2018 Poderá vir Boas chuvas E aí Os reservatórios Que nós temos Bom que seja feito Aqueles serviços De limpeza Como é o açude Requerimento Passaram por aqui Para o açude De Papa Fina O açude Do Tamanduá Apresentamos Eu e o vereador Manuel de Zuzza Um requerimento Para que fosse feito A limpeza Da barragem De pedra branca Uma barragem Que ela Quanto mais Aterro você tirar Ali Mais vai acumular água E hoje nosso problema É exatamente O problema hídrico O problema de água E a qualquer momento Poderá vir boas chuvas E a gente terá Esse reservatório Cheio Como é também O caso do Capim Uma reivindicação Do colega Vereador Gilvan Para que também Seja feito Num açude público Que nós temos lá Na comunidade Do Capim E dizer pessoal Que com relação Ao código tributário Realmente Essa reforma É um projeto Que É uma alteração Um projeto De 1995 Me parece que é assim Presidente Tião Tem 22 anos E realmente Aqui de comum acordo Nós estamos vendo A necessidade Já iremos se reunir Depois de amanhã A esse respeito Ou apenas um impasse Que houve Que nós não temos Conhecimento Exatamente do anterior Como se trata De umas Para que sejam Extinguidos Os artigos E também Uns parágrafos Não é isso mesmo Assim Então se faz necessário Que a gente tome conhecimento Para que essa casa Não faça aquela coisa A torno de caixa Esperamos que isso aconteça E iremos atender Com todo carinho E sabemos também Que é para o bem Do nosso município Das nossas comunidades Enfim Eu quero Transmitir A toda a família De Lourdes Cesar Os meus sentimentos Pelo falecimento dela Que aconteceu hoje Mais uma pessoa Um ente querido Aqui da nossa comunidade E que não está mais Entre nós Então meus sentimentos A todos familiares Muito obrigado Agradecer as palavras Do vereador José de Souza Santos E pedir Convidar o vereador Manuel José Dos Santos Para fazer uso da palavra Senhor presidente Colega vereadores Vereadoras Demais autoridades Aqui presentes Boa noite a todos Dizer assim Eu acho que Estava ali ouvindo O João Fazer os comentários Aqui fazendo As suas notações Explicando para a gente Dizer como A gente se sente feliz Porque na hora Que a gente vê O trabalho Como vem sendo feito Um trabalho transparente Eu refiro o João Porque foi o João Que mostrou aqui Aliás Referindo o João Referindo a todos A toda a prefeitura Todos gestores E dizer assim É bom Porque É um trabalho transparente É um trabalho Que vem trazendo Autoridade Respeito Porque assim O trabalho deve ser feito Sempre eu digo Nós temos que ter Muito respeito Por aquilo que a gente fazemos E principalmente Quando a gente Samos escolhidos Pelo povo do nosso município E nós temos que dar Em trocas Qualidade Então Eu acho Que Pelo que estamos vendo Nesses seis meses Eu acho que todos vocês Estão de parabéns Eu sempre digo Não é hora de elogio É hora de parabenizar Porque o trabalho começou E espero que daqui pra frente Sempre vem acontecendo O que seja de melhor Sempre as pessoas Olhando Com muito carinho Com muito respeito Sobre todos os trabalhos Que fazem Para que não possam Acontecer as coisas Que sejam Desagradáveis Para o nosso município Então Aqui eu só queria Parabenizar todos vocês Parabenizar a prefeitura O gestor Por ter escolhido Essa equipe Que sempre vem Demonstrando o seu trabalho E Que Deus ilumina Nós todos Que possa Terminar a nossa etapa Com um brilhante trabalho Então Boa noite a todos Agradecer as palavras Do vereador Manuel José dos Santos E convidar o vereador Gibanilson dos Santos Oliveira Mais uma vez Boa noite a todos E a todos Saúdo Em nome Dos vereadores A tribuna Em nome Do meu amigo aqui Machudo Né? Né Machudo? Ó tio Eu vou falar um pouco Essa semana Essa semana Nós tivemos Na rádio Eu e meu amigo Tião Foi um Programa muito Construtivo Foi uma coisa muito Na realidade Mostramos muitas coisas boas Que a gestão Está buscando E quando eu falo Em gestão Parabenizar A equipe Né? Do nosso Prefeito Ailton Que está de parabéns É como aqui Nessa casa Quando a gente vai Trabalhar Buscar A gente trabalhar Com honestidade E sinceridade Em cima de dados Verdadeiros Não falso Porque assim Nos atualmente Que a gente trabalha Em cima de dados falsos Vai prejudicar Os funcionários Né? E Vou falar um pouco Como foi o tema Essa questão Dos valores Né? O valor Dos inativos Né? É chegada A 180 mil Os valores O valor Dos comissionados Não Não é contratado Né? Não chega A 78 Ou a 74 mil Ou seja Né? Veja só também É quando fala Essa questão Dos Das pessoas Que se aposentou Quer dizer Ainda está Na data E a gestão Não pode Passar um valor Se ainda não tem Uma conta Conta X Para poder passar Para o instituto Mas sabendo Que o que? Dia 10 Vai ser o pagamento Deles Que a gente Sentamos Na quinta-feira Juntamente Com os secretários E o prefeito E a bancada Do prefeito E assim A gente trabalhou Em cima da realidade Porque Vimos Das outras gestões Que assim Nada a gente está Batendo em cima Das outras gestões Mas assim A gente tem que mostrar A realidade Porque Eu me preocupo muito Não só Com o funcionário Mas também Com o futuro Vou dar um exemplo Na minha casa Meu pai é funcionário Meu pai Contribuiu Né E Está chegando Está chegando Um Um período Que Corre o risco De ele não se aposentar Com o demais funcionário E não se aposentar Mas também Aqueles funcionários Que estão Aposentados Corre o risco De não estar recebendo Por causa Como o meu amigo João disse A questão da receita A dívida Do IPCEN É enorme Né É isso que eu sempre digo Quando a gente vai Trabalhar A gente tem que trabalhar Em cima da realidade Em cima de dados A gente não pode Trabalhar Em fantasia Certo Como Nas outras gestões Um exemplo Dia 10 Vinha 100 mil Gastava 120 E essa não Esse Trabalho em cima Da realidade Como esses dias A cota caiu Mas Sabendo com responsabilidade Que Não ia fazer compromisso Que não ia Arcar E outra Acho assim Acho que a gente tem que ver E analisar E pensar no futuro Quando a gente Fala Nessa questão Dos aposentados Dos efetivos E também Nesses carros Conceitados Pode ter certeza Esses carros Conceitados Que está Ele está Fazendo um belo trabalho Estão buscando Certo E assim Não vou Puxar muito Quero Dar os pesos Ao meu amigo Júnior Do Aldo Júnior Que faz parte do instituto Que fez um Está fazendo Fez não Está fazendo um belo trabalho Juntamente Com os secretários Certo E Por hora Só isso E agradeço A todos E a todas Manda um abraço Para aquelas pessoas Que estão Ouvindo Ouvindo a gente Os internautas E demais pessoas Obrigado a todos E uma boa noite Agradecer as palavras Do vereador Gibanilson E convidar a vereadora Maíra Enquanto isso Registrar aqui A presença Do nosso Odontólogo Doutor Tiago Que tem prestado Um serviço Relevante Dentro da nossa comunidade Boa noite A todos Aqui eu quero Saudar O presidente E os demais Colegas Os secretários Que estão aqui Presentes Os demais secretários Ao prefeito Ailton E Os demais Que estão aqui Assistindo E os Internautas Há um ano Atrás Foi o Há um ano Atrás Foi o dia Que realizamos O grande sonho Vencer as eleições Municipais Para prefeito E vice Ailton Luiz Neto Disse Dizer Que hoje Olhar para trás Digo Valeu a pena Cada esforço Que fizemos Para representar Cada um Um de vocês Que votaram em nós Em Ailton Luiz Neto E nós Vereador Dizer também Dizer também Que não está sendo fácil Mas é desafiador E cada dia Superamos desafios Também eu quero Comunicar também Que se Deus quiser Sexta-feira Está chegando A médica Da zona urbana Em nome de Jesus Sexta-feira Está chegando E desde já Falar Que Nós já estamos Buscando Um médico Para Nova Palmeira Para a zona urbana Certo? E assim Deixar E deixar claro Que Já foi solicitado Já houve a licitação Da emenda Que estava Que ia perder Que conseguiu A emenda Aqueles 130 Ou 150 Mil 140 e pouco Já houve a licitação De alguns equipamentos Para a saúde Principalmente O autoclaves O autoclaves E também O aparelho de pressão Estetocóscico Minha língua Não dá Não dá E não dá Para dizer E assim E parabenizar A gestão Porque Eu lhe digo uma coisa Essa gestão É do povo Eu desafio Qualquer uma gestão Seja mais transparente Do que essa Porque nós Trabalho é para o povo Não é para meia dúzia De gente se beneficiar Não Sabe? Eu desafio Qualquer um Ter uma gestão Transparente Igual a essa Porque assim Tem gente Que não se acostumou Ainda com a Com a nossa vitória É difícil É Não é fácil Porque só sabe Quem está lá dentro E falar outra coisa Como tem gente Que diz Teve crise Teve Todo tempo Teve crise Mas eu digo a vocês Qualquer um Do jeito que nós estamos operando Se eles operavam Antes Igual a nós Não operavam não Gente Certo? É muito difícil A pessoa Criticar E não saber O que está dizendo Tem certas pessoas Que não dizem a verdade Segundo Terceiros Ah Foi engano Mas primeiro que tudo A gente tem que se informar Para primeiro saber Se realmente está acontecendo Aquilo que está sendo passado Não é por segundos E terceiros Não E também outra coisa A gente tem que ter humildade De correr atrás De pedir Certo? E outra coisa também Nós também somos Defensora do povo Certo? Nós estamos aqui com o povo E eu lhe digo Desde já Uma gestão dessa Com a equipe dessa Não é todo mundo que tem não Certo? Porque nós somos transparentes Certo? Nós não estamos aqui Puxando saco de ninguém Na hora que está errado Está errado Na hora que está certo Está certo Assim Eu quero dizer Também Que assim Esses primeiros oito meses Nove meses Que ele está fazendo Não está sendo fácil não Está sendo difícil Tem crise sim Está difícil sim Principalmente Quer dizer Se nós tivéssemos pegado Tudo Organizado Aí a conversa era outra Nós pegamos Essa prefeitura Em um estado de calamidade Foi um estado de calamidade Eu acho que nós estamos Obrando Fazendo Obrando milagre Diante da situação Que se encontra E nós não temos vergonha De dizer não Está difícil Está Do que você está dizendo Ter vergonha Ter vergonha de dizer Como as outras gestões Anteriores Tinha vergonha De dizer De ser humilde Nós somos humildes Certo minha gente E aqui Para finalizar Eu quero deixar Meu sentimento A família de Luz do Cesário A Júnior A Eduardo Que Deus dê o conforto A eles E uma boa noite Pessoal Agradecer as palavras Da vereadora Maíra Vitória E convidar o vereador Gilvão Dantas de Mendonça Bem aqui A volta ao tema livre Como Maíra falou Hoje Está fazendo um ano Que nós Com muita luta Com muito sacrifício Chegamos lá Com o prefeito Ailton Quero registrar Que Ninguém consegue Agradar todo mundo Mas Com o trabalho Que está sendo feito Com a transparência E Com tudo Que Esse governo Está pegando Vamos dizer assim A palavra certa Pegando esse abacaxi Está descascando Está dando certo Está pagando o povo Merece nosso aplauso A equipe Está de parabéns Porque inclusive A oposição É mais de 20 anos Ela é muito renomada Uma pessoa muito técnica Muito profissional Ela disse que Nova Palmeira É a cidade que Estava tendo mais Problemas com documentação Porque Eu acredito Que a gente tem A gente Como fiscalizador Do povo Simplificar Muitas vezes A questão De agilizar Porque Na medida que você Vinha cobrando Às vezes atrasa Às vezes passa um prazo Eu estou dando só um exemplo E eu Como oposição Eu sempre Principalmente Para fazer Reparcelamento Tudo a gente tinha Não era de um Sempre A gente dava sempre O voto da gente A favor da população A gente vê Assim Uma dificuldade muito grande Que na verdade Não é fácil A gente vê O gráfico aí João mostrando aí 229 mil A menos Em seis meses Não foi? Acho que quando Contabilizar mais dois meses Vai fechar De 260 mil Quer dizer Praticamente Esse dinheiro É a folha de um mês Quase Dos funcionários Hein? É fiscal Não É economia Não Estou falando O déficit Que diminuiu Não Estou dizendo Que diminuiu O repasso Para a prefeitura Em seis meses Duzentos e tantos mil Que diminuiu Não é isso, João? Diminuiu o repasso Em seis meses Duzentos e tantos mil reais O repasso que foi feito Em 2016 E que foi feito agora Com muita economia Com muito trabalho Conseguiram Economizar Né? Mas mesmo assim Teve o déficit É isso Então Tenho aqui Agradecer Vou Deixar aqui Meus sentimentos Aí A família Inlutada De luta Cesário Estudei Estudei junto Com os meninos A gente Fomos amigos Colegas de infância E a gente sabia Da luta Daquela mãe Para criar aqueles Filhos Porque Não é fácil Hoje em dia A mãe Separa Vai na justiça E recebe Um aparo Da justiça Para receber Uma pensão Ela criou aqueles Filhos Sozinha Com muito Esforço E com certeza Merece O nosso respeito E Deus Botera Num bom lugar Boa noite A todos E continue Sempre Participando Aqui da reunião Que para a gente É uma honra Receber todos Aí Muito obrigado Agradecer As palavras Do vereador Gilvando Dantes De Mendonça E convidar O vereador Juscelino Cassiano da Costa Que terá Dez minutos Até dez minutos Boa noite Mais uma vez Quero saudar Os colegas Vereadores Em nome do nosso Secretário Wagner A patéia Em nome do amigo Pierre Que está ali Quero mandar um abraço Para os internautas Vitória Claudete Todos que estão Na escuta Quero aqui Relatar uma coisa Que aconteceu comigo Hoje Onde Várias pessoas Ligaram para mim Dizendo que eu estava Com um salário Na prefeitura Exorbitante Que saiu no SAGRE Aqui R$ 1.928 Eu disse Eita Juscelino recebendo isso tudo Mas aqui eu quero dizer Que é Quando inclui O terço de férias E a metade do décimo Que eu sou É um salário mínimo Já está esclarecido Agora quero aqui dizer Fazer um esclarecimento Da última reunião Onde teve a surpresa Quando chegar em casa O cabo O comandante Aulicélio Desse destacamento Me ligou Quando eu fui Aqui Quando eu disse Que estava faltando Água Naquele destacamento Ali no prédio Onde Chegaram Disseram que era mentira Que era Semanalmente Chegava água lá Ele ligou para mim E disse É para usar meu nome Na tribuna Onde Faz cinco meses Que eu estou lá Que a gente está trabalhando E vieram colocar duas vezes E quem está colocando Água Para a gente tomar banho É a Inácio A gente está pagando Do bolso R$ 15 Só esclarecimento Para Juscelino Não ficar para o mentiroso Que eu tanto aplaudo Como na hora de precisar Eu chego e falo mesmo Graças a Deus Hoje eu estou aqui Não foi em compra de voto Nem foi nada Foi o povo que quiser E eu tenho que ser honesto Comigo mesmo É Sobre Eles me procuraram também Sobre a pintura Da infraestrutura Do prédio E já estou sabendo Que estão fazendo aí Uma campanha Para fazer essa pintura Eu queria pedir também Uma parceria da prefeitura Eu sei que o prefeito Também não é Que isso não é nem Para a prefeitura fazer É o governo do estado Mas seja que não está fazendo Prefeito Eu queria pedir aqui Uma ajuda Para a gente também Que a gente Eu vou dar minha parcela E quero a sua também Outra coisa Tenho muito cuidado De hoje Eu não jogar pedra Em administração Porque quando o cara Joga uma pedra Que nem Foi Não sei se foi Foi o João que falou Fala mal de alguém Aquela pessoa tem uma família Tem um pai Tem uma mãe Tem um irmão E eu tenho muito cuidado Porque eu já tive Meu irmão prefeito Dois mandatos Sei que não é fácil Administrar Sei que vai ter Suas falhas Sei que o prefeito Vai ter suas falhas Que jamais Vai fazer 100% Mas sabemos Que essas falhas A gente tem que lutar Para Transformar elas Em falhas benéficas Porque na hora que você falha E o cara chega e diz Ele está errado Pode, prefeito É, prefeito Eu só falei isso Porque ele mandou O Aldo Palmeiras Podia usar o nome dele Sabe Pronto, está certo O certo é isso mesmo Porque eu disse assim Eu digo, eu estou pronto para ajudar Agora é quando a gente está Quando o cara liga para mim Manda um áudio para mim Eu não posso esconder Porque eu fui aqui chamado Não de mentiroso Mas de fato de verdade E eu jamais venho aqui para a tribuna Falar mentira de ninguém Está certo? É, ó Queria pedir por favor Para vocês Fico feliz Ver a equipe do prefeito Toda aqui hoje E quero que venha mais Porque quando vocês estão aqui Dá mais força Aos nossos colegas vereadores Chega Quando a gente fala alguma coisa Cobra Vocês têm a oportunidade de responder Fico feliz Hoje está com 90% da plateia O prefeito Parabéns prefeito Gosto de ver isso Equipo unida Outra coisa Queria também fazer um apelo aqui Ao secretário de agricultura Sobre o açude O açude não O barreiro O pequeno barreiro Do amigo Luizão Que foi ex-morador Do doutor Ivaldo Disse que procurou A semana passada O secretário Não sei Que eu não comecei com ele Que eu tenho Grande abertura com ele E ele pagava O combustível Para cavar O pequeno açude dele lá E infelizmente Disse que não podia Porque É no município Mas é ali É na divisa E assim Eu acho que merece Ele até estava lá Dizendo que ia Ajeitar para os filhos Transferir o título Chegar tudo Não Você não faz isso Não Que isso aí Você não conversa Com o prefeito Que eu tenho certeza Que resolve E conversa Com o juramento Porque é assim Não porque eu já sei Que cavaram Fizeram o açude Em outro município E a gente vizinho Não isso aí resolve Eu tenho certeza Que vai ser atendido Eu queria fazer Esse aqui Esse requerimento verbal Aqui Do açude de Luizão Tá certo Na Papa Fina É E eu queria também dizer Que João Eu Conversava muito com o João Porque o João É um cara que eu gosto De conversar Sempre conversarmos E ele abria O jogo pra mim Nos momentos difíceis Na gestão passada E eu vejo Se hoje Nós não tivemos Pé no chão As coisas Vai desandar Vai desandar mesmo Porque A gente via O esforço Que tínhamos Na gestão passada João era a prova Via as brigas Os bate-bouco Que nós tínhamos Trancado dentro Daquela prefeitura E Eu tô vendo assim O emprego é ótimo É maravilhoso Eu sei disso Mas eu sei prefeito Que no dia Que você atrasar Um mês De um cargo Comissionado Ou dois meses Não vai adiantar nada O emprego que você deu Isso aí Eu digo a você Porque eu fui Comissionado E sei Eu queria A gente Visse com bons olhos Porque o emprego é bom Mas pagar em dia É melhor ainda Eu espero Que aconteça Porque eu sei Que as coisas É difícil Não vou dizer Que vem dinheiro Sobrando Que não vem E nunca veio Que nem o nosso amigo Tião falou Na fala passada Que com sobra De recursos Era bom demais Administrar Mas infelizmente Nunca veio Sobra de recursos João sabe disso Mas a gente Eu espero Que Jesus Encaminhe O prefeito Sua equipe E nós vereadores Para fazer Uma boa administração Não para equipes Mas sim Para o povo Noor Palmeira Muito obrigado Agradecer As palavras Do vereador Juscelino E registrar Aqui a presença Também do secretário De infraestrutura Wagner Barros E também Da presidente Do conselho De saúde De nossa amiga Guilhomar Pedir que o secretário Já pela Assuma os trabalhos Da mesa Para que eu faça O uso da palavra Já que o nosso amigo Antônio Orlando Não vai fazer O uso da Tribuna Aproveitando aqui Boa noite a todos Presidente Senhores vereadores Público aqui presente Dizer Dizer que Fui procurado Essa semana Justamente aproveitar Já a presença Do secretário De infraestrutura Para pedir Pelo loteamento Jonas Nascimento Conta daquela Rede de esgoto Na realidade Foi cavada Há uns Cinco anos Atrás Feito Fizeram As caixas lá Provisórias No período Eleitoral E depois Esqueceram Então a gente Sabe que hoje Não tem recurso Mas que a Gestão Passe lá Pelo menos Não deixe Aqueles poços Faça com que Aquela água Escorra Porque Água parada Lama parada É foco Justamente Para barata Para ratos E para mosquitos E aqui No centro da cidade Foi feita Uma intervenção Pela secretaria E o passo Que a gente Hoje tem o prazer De dormir tranquilo Pela ausência Da muriçoca Já lá O pessoal Diz que está sendo Muito afetado Pelas muriçoca Justamente Devido a essa água Parada O lixo E tudo mais Então a gente Pediria que Fizesse uma Vistoria Desse uma Visita Ao bairro E dentro do possível Fizesse essas Intervenções Paliativas Emergenciais Para diminuir O sofrimento Daquele pessoal Que por lá mora Dizer Falando aqui Da questão Do Pagamento Que Esse mês Ficou o pagamento Dos Inativos Para o dia 10 Dizer que Realmente É uma A gente Fica um pouco Triste Mas Sabendo que O município De Nova Palmeira Tem tradição No pagamento Atrasado A prova De que O mês de Dezembro De Dezembro Ficou atrasado Ficou uma frota Toda Arrebentada Marcinho Está aqui Que disse Que tinha Até Pau Se vindo De peça Para Em alguns Carros Da frota Fora 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 Zones Que os Alunos Viviam Inclusive Na justiça Foi com Alguns Deles Que Foram Prejudicados Ano Passado Por conta Dessa Situação Então Existia Muita Demanda Que precisava De ação Mas Que precisava Ter Dinheiro Em caixa Para fazer Frente A isso Dizer Também Que também Não vi No ano Passado Quando os Aposentados Fizeram Proteste Via Pública A gestão Se sensibilizar Com isso E nem Sua equipe De vereadores Foi Feito Foi Feito Um protesto Na frente Da igreja Com a presença Da maioria Dos Dos aposentados E Infelizmente Pouco Serviu Porque Não teve Se a justiça Não tivesse tomado A providência Tinha ficado Muito mais meses Então a gente Fica triste Porque queria Tenho certeza Que a Ailton Queria continuar Pagando dentro Do mês de trabalhado Também Em relação Ao sacrifício Do pessoal Se não pagasse Aos comissionados E contratados Não era O recurso Não era suficiente Para fazer frente Ao pagamento Dos aposentados Pronto Então Camila Posteriormente A minha fala Vai fazer Esse esclarecimento Técnico Vai dar Essa resposta Técnica Em relação A esses dados Porque é necessário Em relação Também A questão Do Instituto De Previdência Desde Sua criação Que foi criado No governo Do nosso Colega Zé de Sousa Até Os dias Atuais A única gestão Que tem passado Mais recurso Do que A lei Está acordada Em lei Foi a gestão De Ailton Não porque É bonzinho Mas na realidade Porque se não Repassasse Não complementasse O recurso Os aposentados Não receberiam Porque o parcelamento Junto com Com o desconto Mensal Não é suficiente Para fazer Frente ao pagamento Da folha É isso que João Acabou de dizer Aqui O município Tem que Mensalmente Completar Fora O parcelamento E mais O desconto Que é feito Na folha Dos ativos Mais Aproximadamente 40 mil Para complementar Essa folha Então Dessa gestão Não está sendo Nada empurrado Para frente Até então Dizer que Estive aqui Desde 2009 E Parcelamento Chegaram aqui Sob a tutela De dizer Que se não fosse Reparcelado O município Ficava Inadepleta E não conseguiria Recurso Isso era feito A base aliada Aprovava Esse reparcelamento Empurrava-se Para frente E o dinheiro Não entrava No instituto E com isso É Resultado De 5 bilhões Que o município Deve ao instituto Há poucos dias Estive Na Caixa Econômica Federal Juntamente Com a Com a Nossa amiga Tereza Que é funcionária Da casa Estávamos lá Para resolver Um problema Da Da câmara Estava lá Paulo Lira Que foi vereador De Picuí E hoje É Presidente Do instituto De Picuí E Paulo Lira Estava lá Numa missão Muito diferente Do município Daqui Estava justamente Procurando A Caixa Econômica Federal Para fazer A aplicação Do dinheiro Que tinha em caixa No instituto De previdência Isso é prova Que se Desde a criação Desse instituto Os gestores Tivessem priorizado Esses descontos E tivessem Aplausos Os aposentados Não estavam recebendo No dia 30 Não Os aposentados Estavam tendo condição De receber No dia 20 De cada mês Não era no dia 10 Como vai receber Nesse mês Não Era receber No dia 20 Que teria Dinheiro em caixa Como os de Picuí Muitas vezes recebem Está entendendo Então Aquele parcelamento Que envolveu A gestão Os prefeitos Anteriores E as câmaras Anteriores Que tem certeza A Adilândia Foi vereadora E presenciou Como nosso amigo Jorge também O próprio prefeito Ailton E outros Que faziam parte Das gestões anteriores Da câmara anterior Presenciaram isso Apesar das discussões Que isso ia Estourar Um dia Mas Sempre As gestões anteriores Os vereadores Aprovavam Esse reparcelamento E De contrapartida Não exigia Que a gestão Fizesse os depósitos Então A bomba estourou Estourou agora E Para isso A gente tem Carar de frente Chamar os servidores Públicos Chamar o sindicato Mostrar a realidade E dizer bem claramente Porque Porque se vocês Querem se aposentar No futuro Vocês estão Trabalhando hoje É preciso Que vocês Tenham responsabilidade Com essa Nova mudança Que vai haver No instituto Porque se não É muito bom Você não querer Aumentar um pouquinho Para poder garantir O aposentado Do futuro Mas Onde é que vai vir Recurso para o instituto Se não for Do aumento Da alíquota Então eu fico Muito à vontade Para fazer essa discussão Porque sempre tive Posicionamento Nesse sentido Com responsabilidade Em relação ao instituto Em relação Às questões Dizer também Que fora Essa penalidade Que está tendo Os servidores E nativos Também A gente quando assume Uma questão Administrativa Pública Tem que ter responsabilidade Porque prova disso É que o Presidente O ex-presidente Do instituto Também vai estar Sendo punido Apareceu uma multa De 30 mil reais E mais Outros processos Judiciais Que ele vai ter Que responder E aqui a gente Não fica feliz Por estar apontando isso Porque seria importante Que ele não tivesse Que é um pai de família É uma pessoa Do nosso município Que tivesse saído Se saído bem Mas é importante dizer Que quando a gente Assumir Seja uma secretaria Seja o comando Do instituto Faça com responsabilidade Que é para depois Não estar respondendo Judicialmente Finalizar Dizer Que Sei das dificuldades Que essa gestão Está enfrentando E a sua equipe Porque não é brincadeira Secretários Chegando de 7 horas Saindo de 10 horas Da noite De 9 Recebendo Menos de 2 salários mínimos Porque Infelizmente A Câmara Não fez o papel Dela no período certo Porque na gestão No final da gestão Anterior Chegou aqui Um projeto de lei Aumentando todo mundo Eu fui um dos Contra e a base Nossa também foi Do aumento Dos gestores Públicos Que seria Vereadores E prefeito Mas não era justo Que os secretários Ficassem no mesmo valor Porque Conseguir Funcionários Pessoas capacitadas Técnicos capacitados Pelo valor De menos de 2 salários mínimos Quando falo desconto Porque fica 1.700 e alguma coisa 1.800 reais Não é brincadeira não E a gente sabe Do comprometimento Dessa equipe A prova Do que Doutor Charles Fez na questão Do lixo No nosso município E toda equipe Eu fui Acompanhei E usa lá No instituto Do instituto Federal de Picuí Buscando soluções Não paliativos Para a gente Botar o lixo Debaixo do tapete Para passar A vistoria Que fosse feita E amanhã Daqui a pouco Outra multa Né Então É importante Dizer que E ser sensível A esse problema Fiquei preocupado Como o Gilvan disse Quando a contadora Pessoa competente Lá de João Pessoa Quis abdicar Do município De Nova Palmeira Por quê? Porque o salário Não compensava A demanda Que Despreendia Para atender O município De Nova Palmeira Então Não é brincadeira Esses Esses profissionais Estão Se doando Muito Estão fazendo Por amor A nossa cidade E que essa gestão Dê certo Na realidade Porque se não Se fosse contar Pela questão financeira Certamente Que não era O atrativo Porque eles Abraçaram Essa causa Então Agradecer A presença Agradecer 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 Que passasse O microfone Para a Camila E pedia Que ela Usasse Os dois minutos Para fazer Uma explanação Técnica Da sua área Para que Contemplasse Os vereadores Porque a gente Faz alguma coisa Mas Quem está Bem embasado No assunto É você E fica à vontade Para fazer Essas explanações Boa noite Boa noite a todos E a todas Eu não gosto Muito de falar Mas Sentei a necessidade Não puxei a Adonias Um grande orador Mas Vou explicar um pouquinho Essa questão De dizer Não pagar Os comissionados E pagar O pessoal Do instituto A gente até analisou Mas isso aí Vai além Das necessidades Por quê? Não é que a gente Esteja desmerecendo Que a gente sabe A importância De quem contribuiu E trabalhou a vida toda Porém a gente Precisa obedecer Algumas coisas Então assim Como é que a gente Vai tirar dinheiro De contrato Que vem para pagar Médico Que vem para pagar Odontólogo Que vem para pagar O pessoal do NASP E vai colocar Para pagar o instituto Então além de não dar Ainda estaríamos fazendo errado Então não podemos fazer isso A gente tem que ter responsabilidade Nas coisas que fazemos Outra coisa Mesmo assim Não daria Por quê? Porque hoje A alíquota do instituto Se fosse 21 Junto com o repasse Dos servidores Só daria 120 mil Como é que você paga 120 com 180? 180 com 120 Não se paga Existe uma diferença grande Mesmo assim Conversamos Com a pessoa Que é responsável Pelo cálculo atuarial Que é quem faz Os cálculos Que dá para ver Como é que a gente paga Assumindo Uma responsabilidade De chegar A uma alíquota patronal De 31% Correndo O risco Do tribunal penalizar Por quê? Não se pode assumir Uma alíquota maior Do que duas vezes O que é o desconto Do servidor Então assim Mesmo fazendo Essa projeção De ser 31% Ainda chegaríamos Em 145 mil Como é que pagamos 180 com 145? Não pagamos Hoje Em números redondos Já se passou Mais de 230 mil reais Em parcelamento Até agosto Então assim Se fizermos um comparativo Do que foi pago O ano passado O ano todo A gente já pagou mais Do que foi pago O ano todo Até agosto Então assim A gestão Não está deixando Os inativos De lado Ela está assim Está preocupada Por isso que estamos Aqui hoje Dizendo Júnior também Já fez uma reunião Anteriormente No sindicato Esclareceu para as pessoas Ainda talvez Precise esclarecer mais Mas aqui O que a gente tem Para dizer É que estamos preocupados E que estamos tomando As providências E quais são Essas providências Todos os meses O que foi economizado Aí que o João falou Não é que realmente Como o Manuel disse Que a gente está com Esse dinheiro em caixa Não Está não Porque quando a gente Economizava aqui Era para estar pagando Fornecedor Deixando os servidores Em dia E consequentemente Passando a diferença Também para cobrir A folha do instituto Porque mais uma vez Eu digo Como é que se paga 180 com 120 De algum lugar Está sendo tirado Então está sendo Essa complementação Deixar claro também Que o ano passado Para esse ano Ficaram três folhas Dos inativos E mesmo assim Quando a Ailton Assumiu com o Luiz Foi paga Uma folha dos inativos Então assim Se não estivéssemos Preocupados Não teríamos pago Outra coisa também Deixar claro Que o ano passado Entrou quase 2 milhões de repatriação Esse ano Entrou quanto? 23 mil Então assim A gente fala Mas quando a gente fala A gente tem que ter propriedade Do que fala E baseado em números Não é só do que eu acho É o que eu penso E assim Na realidade Porque assim Dizer Tem lá Tantos contratados Tantos comissionados E eu tenho que pagar Devia ter deixado E devia ter pago outro Não é isso gente Existem programas Existem recursos Destinados para aquela coisa Então não podemos pegar O recurso que é destinado Por exemplo Da assistência social Para pagar as pessoas Que estão no programa Para destinar Para o instituto Tá bom? Então é isso Boa noite Agradecer Os esclarecimentos Da secretária E como não tem nada Mais a tratar Agradecer a presença De todos E muito boa noite Agradecer a presença Agradecer a presença